Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro das Finanças, ao longo desta tarde, ao ouvi-lo nas suas diversas intervenções, estive aqui a pensar qual o cognome que mais seria apropriado depois de tanta intervenção. E só vejo três. Mário Centeno, o ilusionista, Mário Centeno, o torturador de números ou Mário Centeno, o fazedor de milagres. Não há outra hipótese, Sr. Ministro. E vou tentar explicar porquê. Porque, por um lado, o Sr. Ministro, já aqui, nos disse o seguinte. Com os acordos com a esquerda, temos que aumentar a despesa. Até temos que antecipar, faça aquilo que era o cenário do PS, determinados rendimentos às pessoas. Mais despesa. Faça o acordo com a esquerda, faça aquilo que era o cenário do PS, até temos que reduzir impostos e receita fiscal. Mas, pasme-se, isto é neutro. Isto é neutro. O déficit fica igual. A dívida até baixa. Oh, Sr. Ministro, alguém acredita nisto? O Sr. acredita nisto? Não é possível. Não há alguém que tenha racionalidade no pensamento que possa acreditar nestas suas palavras, Sr. Ministro. E, por isso, era útil que nos esclarecesse a todos. Mas eu compreendo que o Sr. Ministro não está aqui para esclarecer nada. Utilizou aqui a palavra transparência. Oh, Sr. Ministro, a Sra. Deputada Cecília Meireles fez-me uma pergunta. Será que torturou os números e, por isso, não nos apresenta qual é a projeção do PIB para o próximo ano? É por isso que mantém o déficit e reduz a dívida? Qual é? Não respondeu. O Sr. Deputado Filipe Lobo de Ávila diz-lhe quais são as contribuições, as prestações não contributivas, Sr. Ministro, não é? Não é subsídio de desemprego. Prestações não contributivas que vai fazer a sua poupança. Não diz, não responde. Mas a nós, que somos a oposição, vá que não vá. Mas, pelo menos, tenho que lhe dizer, tratou toda a gente por igual. Porque até os partidos que o apoiam, o Sr. tratou de igual modo. Quer a deputada Mariana Mortágua, quer o Sr. deputado Miguel Tiago. E aqui, por solidariedade democrática, eu peço, pelo menos, a eles responda. Explique o que é que vai fazer em termos de recapitalização da banca. Ou será que também aqui vai ser derrotado e acabar por nacionalizar a banca em Portugal?